Integrantes de uma organização criminosa foram presos durante uma ação deflagrada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Trata-se da Operação Integração entre as cidades onde as prisões foram realizadas, que está em Patinga, no Vale do Aço, e por isso vou chamar aqui a Gisele Ferreira para comentar a repercussão dessa Operação Integração, aí no que diz respeito ao Vale do Aço, né Gisele? Bom dia pra você! Bom dia pra você, Nico, bom dia a todos. Olha só, o nome dessa Operação Integração é porque houve ali um compartilhamento de informações da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e também de promotores da Justiça que atuam no GAECO. Olha só, trata-se de uma rede de distribuição de drogas. As investigações apontam que os entorpecentes saíam do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, para serem distribuídos aqui na região do Vale do Aço e também outras regiões do estado de Minas Gerais, como a região sul e central do estado, né? Foram cumpridos no total seis, onze mandados de busca e apreensão. Seis pessoas estão detidas, inclusive duas delas, segundo as investigações, Nico, articulavam o tráfico de drogas dentro de um presídio de Itaúna. Hoje mais cedo, o GAECO concedeu entrevista coletiva à imprensa e nós vamos ouvir o delegado do GAECO, um dos responsáveis pelas investigações, o delegado Fernando Lima. Vamos ouvi-lo. Iniciamos um trabalho de inteligência policial, com todos os instrumentos que nós temos aqui no GAECO, seja instrumentos de tecnologia, como os nossos recursos humanos, desenvolvemos um trabalho e conseguimos identificar a existência de um grupo, de uma associação criminosa para a distribuição de drogas oriundas de estados limítrofes ao Paraguai, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e a partir daí desenvolvemos essa investigação, fizemos um trabalho investigativo, tomamos conhecimento de que um outro veículo dessa mesma organização criminosa, na data de 4 do 7, estava indo para a cidade de Itaúna, quando foi na 381, na cidade de Perdões, uma equipe do GAECO, junto com a PRF, fez uma nova abordagem a membros dessa organização, que resultou na prisão de dois elementos e na apreensão de mais, de aproximadamente 150 quilos de maconha, por mais uma oportunidade. Continuamos a desenvolver esse inquérito policial e, na data de ontem, foi deflagrada a operação, cumprimos oito mandados de busca e apreensão em algumas cidades do estado de Minas Gerais e efetuamos a prisão, cumprimos a prisão preventiva de seis elementos. Nós já conseguimos a prisão preventiva de seis indivíduos dessa organização criminosa, dessa associação criminosa e também nós temos já catalogado dentro dos autos outros elementos que integram essa organização de distribuição de drogas em Minas Gerais. Os trabalhos continuam, novos integrantes estão sendo conhecidos, dado o trabalho que foi feito ontem, mas fato é que a organização tem um número elevado de integrantes, mas o trabalho investigativo dentro do GAECO continua. Está aí, portanto, o delegado do GAECO, Fernando Lima, falando sobre esta operação, as investigações em torno deste grupo, desta organização criminosa que compõe essa rede de distribuição de entorpecentes, que eles acreditam que saem do Mato Grosso do Sul para ser distribuídos aqui na região do Vale do Aço, também na região sul de Minas e também na região central. Mais informações deste caso, a reportagem completa, inclusive com a coletiva, entrevista com o delegado, polícia militar, também a polícia rodoviária federal que participou desta operação e também do promotor de justiça, a gente vai acompanhar à noite no MG Record. Nico? Está chamado aí logo mais o MG Record com o Saulo Bernardo, a informação completa, a reportagem completa dessa operação.